Eu entro no meu carro hoje é segunda-feira Tô na beca invocada, vou sair pra trabalhar Perfume do bom, já passei gel no cabelo A mulherada vem gritando, olha o playboy, olha o vaqueiro Na sexta tô de volta pra curtir o fim de semana Se a mulherada quer, nós pega mesmo Depois leva pra cama e até jurar que ama Vaqueiro, rino de, eu vou pra vaquejada Cair na vaga Cair na vaga Cair na vaga E os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho Quebrou O banho do leiro do salão Boas novinhas nascem até o chão Com a tragédia vem com os meus sonhos Se arrasta o meu banho com os meus sonhos Se arrasta o meu banho com os meus sonhos Se arrasta o meu banho com os meus sonhos Se arrasta o meu banho com os meus sonhos Se arrasta o meu banho com os meus sonhos